Os Estados Unidos anunciaram o envio de 100 milhões de dólares em equipamentos militares para a Ucrânia depois da confirmação de 40 mil milhões de dólares pelo Congresso Norte-Americano e o mais recente pacote inclui mais de 18 abusos, bem como sistemas de radar anti-artilharia. Segundo o porta-voz do Pentágono, John Kirby, o material vai chegar às mãos das forças ucranianas brevemente. Com este último envio, os Estados Unidos ofereceram quase 4 mil milhões de dólares em ajuda militar desde o início do conflito russo-ucraniano no passado 24 de fevereiro e 6.600 milhões de dólares desde 2014, quando a Rússia juntou a Crimea. John Kirby avançou que os Estados Unidos consultarão a Ucrânia da forma como tem feito com frequência desde a invasão sobre os equipamentos necessários. O Senado dos Estados Unidos aprovou hoje por larga maioria um pacote de 40 mil milhões de dólares de ajuda militar e humanitária para a Ucrânia enfrentar a guerra provocada pela invasão russa do seu território. A medida de envio de ajuda naquele valor, aprovada com um voto a favor de 86 senadores e 11 contra e que tinha previamente passado na Câmara dos Representantes, será brevemente assinada pelo presidente norte-americano, Joe Biden, para entrar em vigor. O valor aprovado pelo Congresso é inclusive superior aos 33 mil milhões de dólares que Biden tinha pedido em abril aos legisladores para apoiar Kiev na guerra contra Moscou, iniciada no passado dia 24 de fevereiro.